Eu pisei para o testemunho, faço a montaça de porco, faço lá umas festas em casa, e o meu rapaz também tem, e depois que o talão não vou tirar a fotografia, e é por causa já toda a gente sabe quantos porcos é que eu vou fazer. Acho uma coisa, é um devasso, é uma vida devassada, eu ainda gosto de uma vida privada. A gente fica a saber o que toda a gente faz. Obrigado.